Música A Casa de Cultura Arte em Foco iniciou na quarta-feira, 1º de julho, o Circuito Cultural de Inverno, no Teatro do Seste Senat, em Barra Mansa. O objetivo é apresentar para o público na prática as técnicas aprendidas pelos alunos durante o período de fevereiro a junho de 2015. Com a mão esquerda você está levando a testa, com a mão direita você está pegando uma batata. Você vai comer a batata. Não, você deixou de comer a batata só porque eu falei que você ia comer ela. E agora você vai dizer. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para te surpreender? Não, não. No dia 2 de julho, foram apresentados 11 skets, histórias com situações diferentes, um cardápio variado que divertiu e agradou o público presente. Música A Mostra do Circuito Cultural Inverno, junho de 2015, foi mais uma produção da Casa de Cultura Arte em Foco, que teve patrocínio da Oficina Criativa, Gráfica Drummond e Unifoa. Maiores informações sobre a produção cultural poderão ser solicitadas através do site www.arteenfoco.com.br. Jorge, meu amigo. Assim como o Juca, não é Juca? Amigos. Solta, é um... Amigos. O que é isso? O que é isso?